Porque realmente não é a maioria dos policiais, são minorias. Os policiais bandidos não são tantos, são poucos, mas fazem um estardalhaço. E alguns policiais não querem tocar em assuntos assim como corrupção, como tortura. E o livro toca nisso, fala nisso mesmo. Lembrando que é um livro de ficção, tá? Ah, mas isso é verdade, você que está falando. É ficção, tá? Qualquer semelhança à vida real é pura coincidência. Mas as pessoas ficavam indignadas com o livro e tal. Mas hoje... E até te perguntavam pra você se você era inspiração pro Capitão Nascimento, né? Mas eu peguei algumas histórias que são realmente minhas e peguei histórias de amigos, tá? Claro, pra montar uma... Pra montar. Eu digo pro meu filho sempre, realmente meu filho nasceu, estava numa operação policial. Eu saí da operação... É mesmo? E fui pro hospital acompanhar o meu filho. Numa madrugada? Foi no meio da noite, no meio da noite, é. Então assim, você se dedica muito ao batalhão, mas a tua vida tá ali, a tua esposa reclama em casa. Então quando as pessoas assistem o filme, todo mundo se identifica. Claro. E eu acho que é uma composição. Algumas coisas ali não aconteceram comigo, mas aconteceram com um colega. A operação do Papa, que é a história principal do filme, realmente eu comandei essa operação durante um bom tempo. O Papa realmente dormiu uma noite numa casa, que é em cima de uma favela, e o Bop realmente pacificou aquela comunidade. Que ano que foi isso? 97. 97. 97. Aquela... É, o Papa veio do Rio, meu irmão, uma confusão da porra. Nossa, cara. Imagina que treta, né? Rapaz. Se acontece alguma coisa. Assim, se fosse hoje, as pessoas... Pra começar, o Papa aterrizou o helicóptero dele numa área de Mata Atlântica, que foi devastada pra aeronave aterrizar. Você tá brincando. Mas nesse nível, mais ou menos. E depois, o trabalho que ele deu, o Papa podia dormir no Copacabana Palace, no Sheraton, no Intercontinental, onde fosse, mas resolveu dormir na casa do arcebispo, que realmente é em cima de uma favela. E não teve como... E é legal pra você ver como que a segurança pública é confusa, como é maluco. O filme é muito isso, né? Quer dizer que tudo isso aconteceu porque o Papa vinha pro Rio, né? E quando o Papa saiu, no dia seguinte, o Papa se manda pro Vaticano, vai, some daqui, né? No dia seguinte, o Bop é retirado da favela. Cara. E a facção rival invade a favela, porque o Bop tinha desmontado a facção que dominava, né? Assim, o Comando Vermelho tava dominando a favela. Nós apreendemos armas, prendemos bandidos, matamos bandidos, né? Quando nós saímos, a facção ficou enfraquecida. A facção do lado invadiu. Aproveitou. Ou seja, gerou morte, gerou confusão, pânico. Mas as cabeças da segurança pública do Rio de Janeiro não pensavam na população da favela. Volta na conta do Papa. Tava na cabeça do Papa. É. Papa, Papa, Papa. E assim, hoje não é mais assim não, viu? Mudou? É uma coisa mais pensada, tem mais estudo. Mas a segurança pública do Rio de Janeiro, na década de 2000, era meio assim... Na orelhada. É. 97, 98, né? Era meio assim, vai aí e faz, né? Podia ter dado muita merda com essa coisa do Papa ou não? Tinha um controle... Tinha, não, a facção, assim, o medo que eles tinham era o Papa estar dormindo e ter uma guerra de facção e o Papa ficar atormentado com os tiros, né? Ah, tá. Então o BOP tem que tomar conta da favela. A noite que o Papa dormiu, efetivamente, eu estava na favela. Doido porque o Papa acordasse rápido e se mandasse para não ter problema nenhum com ele. Mas o Papa nem soube disso, coitado. Ele nem soube disso. Com certeza ele nem soube. Ele nem ficou vivo para ver o Tropa de Elite também. Era o João Paulo II, né? Era o João Paulo II, né? Então, assim, mas a história foi em cima disso. O Zé Padilha gostou desse argumento. O filme bombou. Mas no livro, eu não li o livro, o Capitão Nascimento tem um protagonismo? No livro a gente não tem um Capitão Nascimento. No livro a gente tem personagens, no livro, em situações distintas, né? Mas a gente não tem um Capitão Nascimento. Mas tem uma linha de história com um personagem ou são várias? São várias histórias distintas. É muito mais bacana de contar. E a decisão de mudar para o filme foi de quem? O filme já estava sendo desenvolvido, o roteiro estava quase pronto, quando nós decidimos realizar o livro. Por isso que eu digo que não é a mesma obra. Não foi aqui. Peguei esse livro, vou ter uma inspiração. Caminharam então paralelo. Depois lançamos o Elite da Tropa 2, que é um livro basicamente sobre milícias, né? E lançamos o Tropa de Elite 2, que também é sobre milícias. Exato. E também não conversam, tá? As histórias não se encaixam, não. Eu perguntei do Capitão Nascimento porque o Daniel, que foi o editor do filme, ele falou que já é sabido essa história e que o Capitão Nascimento não era o protagonista, né? Sim. Era realmente o Matias, era o André Ramiro. E aí começaram a fazer uns testes e a galera, quando aparecia o Capitão Nascimento, a galera meio que falava... Rapaz, o sábado de manhã, o Dani e o Zé Padilha me chamaram em casa para assistir o último corte do Tropa de Elite 1. Tá. Narrado o corte... Explicar para o pessoal que é uma edição, né? Você fez o primeiro corte, não gostou, faz o segundo, terceiro e tal, vai mudando. Vai tirando alguma cena, botando mais uma. O primeiro corte nunca é o final, né? Nem o primeiro tratamento, viu? É mesmo? O tratamento do roteiro... Ah, sim. Passa por muitos... Normalmente é a décima vez que você acerta. Exato, exato. Você faz o roteiro dez vezes. O corte também... Mas no último corte nosso, a narração era do Matias, do André Ramiro. Tá. E o filme estava lento, cara. Eu assisti o filme... É. Primeiro que eu achei parecido demais com Cidade de Deus. Não que eu não goste de Cidade de Deus, tá vendo? Eu gosto muito de Cidade de Deus. Mas ficou parecido. Eu adoro Cidade de Deus. E o filme estava lento, lento, lento. O André Ramiro é um ator espetacular, fora de série, um cara muito bom. Mas o filme não estava desenvolvendo do que a gente imaginava. Sábado de manhã, o Zé Padilha mandou chamar o Wagner em casa. Chama o Wagner em casa. O Wagner morava em Botafogo. O Wagner estava um pouquinho rouco. Estava com problema na garganta. E o Wagner... Fizemos ali, no local, um novo roteiro, né? Fizemos um off dele, né? Assim, o Rio de Janeiro tem mil favelas, aquela porra. E demos pra ele e ele começou. Mandou. E o Dani remontou o filme com o Zé Padilha. O Zé Padilha participa de todo o processo. O Zé Padilha está do lado do Lula Carvalho nas filmagens. Está do lado do Dani na montagem. Está do meu lado no roteiro. O Zé Padilha é foda. Ele vai em tudo quanto é lugar. E ele vai lá no figurinista, na Cláudia Koppik. Ele vai na Cláudia, que é figurinista. Olha, a roupa tem que ter uma marca de suor, sabe? Um detalhismo. E ele não é de cinema. Ele é formado em física, né, cara? Olha que doido. Isso deve deixar o cara de cinema muito puto. Eu acho o melhor diretor do Brasil é formado em física. Eu, cara, concordo contigo. E ele vai no detalhe. E o Zé foi lá, remontou o filme com o Dani. E o filme, quando eu vi o corte do Wagner, porra, mais ou menos em, talvez em julho isso. Eu falei, porra, está um filme foda. Mudou tanto, sim. Não, talvez em agosto esse corte. Ou julho. Final de julho, talvez. E ali eu já sabia que a gente ia pra porrada porque ia ser um filmaço que ia mudar o Brasil. Que ia gerar todo tipo de crítica, de debate, sabe? E debates calorosos que as pessoas esquecem hoje. É? Assim, por exemplo, uma ONG de Direitos Humanos, uma das mais respeitadas do Brasil, uma das que tinha mais voz no Brasil, propôs a censura do filme. O quê? O filme não pode ser exibido, né? Eu não lembro disso. É, porra, é mesmo. Por quê? Mas não pode ser exibido porque o filme estimula a tortura. Pelo amor de Deus, não estimula a tortura. Ele mostra a tortura, né? Não estimula ninguém. E aí o Zé... Pô, então tinha que ter 24 horas do Jack Bauer. Exatamente. O Zé com os argumentos, que a gente ia pros debates em faculdades, né? Em universidades. O Zé chegava, olha, quem exerce a censura são as mesmas pessoas que fazem a tortura, né? Então, esse argumento deveria derrubar. Eu assisti a minha vida, quando eu era molequinho, rindo tintim. Eu nunca tive vontade de matar um índio na minha vida. Eu gosto de índio, né? Mas... Saí do cinema depois de Transformers, não fiquei com vontade de beber gasolina. Eu também não. Mas essas pessoas acham... Inclusive, você perguntava pra ela. Você viu o filme? Você sentiu vontade de torturar? Não, eu não. Então, porque eu sou diferenciado. Eu sou inteligente. Então, eu posso consumir esse tipo de cultura. Mas a plebe, o povão, não pode. Não tem essa capacidade. Não tem essa capacidade. Olha que loucura que é essa porra. E... Você tá falando isso de RPG, de jogos, de games... Uma equipe de policiais do BOP tentaram também ajuizar uma ação contra o filme, né? Pra impedir o filme. Nossa! Boa parte desses policiais retiraram depois o nome da ação. Alguns se arrependem. Alguns são meus amigos hoje. Pô, que merda que eu fiz e tal. Mas alguns policiais diziam. Não, a gente não pode contar essas histórias. Mas essas histórias são ficção, pô. Você tá dizendo que é verdade. Eu tô falando que é ficção. Você tá dizendo que é verdade, né? Então, olha assim o nível de ignorância. E é um debate atual. Porque nós estamos debatendo de novo hoje no Brasil. E o brasileiro não tá acostumado a ter esse tipo de cinema. Não tava, né? Não, não tá. Você vê o cinema americano que o cara coloca o policial. Ele coloca em outro filme a versão do bandido. E você falou que Jack Bauer era aí, cara. Jack Bauer torturou o irmão dele. Deu um tiro na perna do irmão. Jack Bauer é mal pra cacete. Se pudesse torturava o presidente pra conseguir. Nascimento, coitado. Eu aprendi de Jack Bauer. Jack Bauer é foda. Esse foda. Exato. E voltando ao personagem do... Cara, o Wagner é um ator que eu acho que ele tá tão acima da média que é fantástico, cara. Sim, sim. Tudo que o Wagner faz aí eu curto. Narcos é... Esse último... A última série que ele fez aí, americana, que é aquela... Tinha viagem no tempo e tal. Não sei se chegou a ver. Vi, vi, vi. Fantástico, né, cara? Fantástico. E também o cinema do Wagner, nacional, anti-Tropa de Elite, também é muito bom. Exato. E ele fez JK também. O Zé Wilker fez JK. Ah, não vi isso. É a série da Rede Globo, JK. Não vi. A primeira novela do Wagner foi depois do Tropa de Elite, que é Paraíso Tropical. Mas até então, o Wagner nunca tinha feito novela na Globo, não. E como foi a escolha dele? Você sabe? Mas a gente chamou o Wagner, a gente tinha assistido essa novela do JK, o Zé Padilha assistiu, falou comigo. Eu lembro do Wagner numa propaganda de carro da Fiat, sabe assim? Nossa. Muito doida. E eu falei, pô, vamos chamar ele para conversar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.